O Empatinga Futebol Clube já se prepara para 2024, no ano que vem, o Tigre de Aço vai disputar a primeira divisão do Campeonato Mineiro, né? E a Série D do Brasileirão após 12 anos fora das competições nacionais, né? Nomes de novos integrantes da equipe já foram anunciados. É isso, Gisele, você vai escalar para mim o time aí, ó. Pois é, Nico, o time já se prepara para a temporada de 2024 e a mais recente contratação é o goleiro William Menezes, de 34 anos. Ele atuou no Aparecidense de Goiás na temporada passada, onde disputou a Série C do Campeonato como jogador reserva. Já no primeiro semestre deste ano, o William defendeu as cores do Taubaté pela Série A2 do Campeonato Paulista. A escolha dos jogadores para a temporada de 2024 sempre vai passar pelo crivo do treinador Carlos Pimentel, de 50 anos, que também foi recém-contratado pela diretoria do Ipatinga. A gestão financeira do Ipatinga, que está nas mãos de empresários que adquiriram a SAF do clube, eles serão oficialmente apresentados nas próximas semanas. Ou seja, nas próximas semanas, o elenco que vai compor a temporada de 2024 deverá ser apresentado aí nos próximos dias. Então, a gente pode esperar por mais apresentação. Olha só, do elenco anterior, o lateral direito Wesley, que não jogou este ano devido a uma cirurgia no joelho, já está confirmado. E também o atacante Alisson Mota, que devem ser confirmados. Os dois devem ser confirmados aí para a próxima temporada. Agora, Nico, ontem foi o dia do médico. E em comemoração ao profissional, o Ipatinga também anunciou as quatro contratações que vão compor a equipe médica para a próxima temporada. Então, esses profissionais vão liderar o departamento de saúde, que será criado pelo clube, para as disputas do Campeonato Mineiro e Campeonato Brasileiro em 2024. Eu volto com você, Nico. Muito bem, Gisele. Vida longa ao Tigre de Aço, mais um representante aí na elite mineira, né?